Salve, salve família, tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal Lindo, gostoso e maravilhoso Se você é novo, chegou de paraquedas e ainda não está inscrito no meu canal Rapaziada, muito simples Mano, clica nesse botãozinho vermelho, certo? Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve no canal Em seguida já ativa o sininho de notificações, família Para você receber na telinha do seu celular toda vez que eu postar vídeo E rapaziada, quem não está recebendo as notificações Mano, eu peço que desativa o sininho e ativa novamente, fechou? Para você começar a receber a notificação Ou então você se desinscreve do canal e se inscreve de novo, fechou? Que aí você vai começar a receber as notificações de novo, rapaziada É o seguinte, Tropa Talita está na casa dela, mano Ela já está vindo aqui para a minha casa Ela está vindo de Uber, tá ligado? E eu tenho uma ideia de vídeo para fazer com ela Muito top, rapaziada Que ideia é essa, Leandrinho? 24 horas pegando minha namorada por trás, rapaziada É, família Dando aquela encoxada Pegando mesmo nela, tá ligado? Daquele jeito Deixando ela maluquinha da cabeça, tá ligado? Tipo, mano, qualquer hora que ela estiver de bobeira Eu vou chegar por trás dela Já vou pegar lá naquele jeitinho, lá embaixo Que você está ligado E é isso, família A ideia de vídeo é essa 24 horas pegando minha namorada por trás Se você gostou da ideia, mano Já deixa seu like, tá ligado? Eu quero ver o seu like, mano É muito importante o seu like, rapaziada Então, deixa muito, muito, muito like, tá ligado? Verifica se você deixou o like, fechou, família? Quando você deixa o like O YouTube manda pra vocês, tá ligado? Família, quem não acompanha no Instagram O Instagram tá aqui Já acompanha nós lá, tá ligado? Daquele jeitão Acompanha muita gente no Instagram E agora só vou esperar ela chegar Assim que ela chegar, mano Vou dar só um tempo, tá ligado? Pra ela não desconfiar de nada Com a câmera sempre escondida Pegando ela por trás Daquele jeito, mano Eu sei que você gostou da ideia Então tamo de volta Deixa seu like aí Tamo junto Vamos esperar ela chegar E marcha Aí família A Thalita já chegou Já faz um tempinho, tá ligado? Ela tá ali no quarto Tentando acessar uma conta da Netflix Pela televisão E eu acho que ela não tá conseguindo, mano Eu vou posicionar essa câmera Vou voltar aqui E depois eu vou voltar lá, tá ligado? Se liga, pega a visão, mano Vou chegar pegando Vou passar a mão, mano O bagulho vai ser louco Vou deixar ela, ó Maluquinha, tamo junto Conseguiu, hein? Nossa, eu tenho essa bosta Que tem que ir pra mim Não conseguiu? Não Eita, o que que foi? Não conseguiu? Não, amor Vou ser mais estrada já, vé Sério Tá estressada, meu amor Tá estressadinha Tá estressadinha, tá? E aí? O que que foi? Tá estressadinha, tá? Tá? É, motos dando um beijo Vai, ó Vai, ó Tá pedindo a coisa Vai Eu já tô tentando, véi Não tá lindo Cara, coloca nessa outra de baixo, cara Você só tá tentando na mesa, né? Não, não, já tentei todo isso Ih, essa blusinha aqui por dentro Essa blusinha Calma, se eu tô vendo a blusinha aqui por dentro Calma, não, não Tá tranquilo, relaxa O que que foi, cara? Tá estressada, desestressa Bota na peça Tô sentindo Tô sentindo já Tô sentindo o quê? Aí, eu botei isso aí agora Agora vai, parceira Aí, ó Aí volta pra cá de novo, entendeu? Lógico, cara Ela tá desativada, ativa e coloca Então, é eu que desativei, meu amor Tá estressada Desestressa, meu amor O que que foi? Não, pensa, tá aí Já no final, tem um pão Que ela nem foi falar muito direito Não, é porque eu queria arrumar Porque ela na casa tava dando certo Ai, mozinha, louca Ai, o que que você entende? Oxi Tá doidona, né, filha? Já jogou minha cabeça pra frente desse jeito Meu, hein O amor Que que foi, cara? Não tô te dando um abraço, não pode? Não, não Oxi Mas pode ficar assim, ó Pode ficar normal, assim de costas, lembra? Por que de costas? Porque sim, né, ó Olha os gatinhos mianos Seus necrimianos Esses botãozinhos aqui, pode abrir? Pode 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 que tá me apertando Não, mas não tudo, né, meu amor? Tá, tá Não tá abrindo tudo, não, eu acho Não tá abrindo tudo? Por que tudo, não? Por que não, mãe? Pode tudo sim Pode tudo sim? Por que não pode? Você vai aguentar a bronca? Por que não pode, cara? Você vai aguentar a bronca? Mas por que não pode? Você vai aguentar a bronca? Que bronca? A bronca? Não 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 Então, você não acha que ele tá quieto Então é nóis, tamo junto Tá ameaçando de um cacete É nóis, cachorro Acima, cara, você que não pegou Agora eu não sei onde que tá Acima não, hoje, amor Você fala lá em cima Tem um monte de coisa que dá pra ficar Mas tava em cima da cama, cara Eu fui, cara O quê? Tava em cima da cama E agora você quer colocar a culpa em mim Que sumiu e você quer colocar a culpa em mim Não precisa você colocar a culpa em mim O que você quer? Eu acho que eu tô fazendo o quê? Continua contando seu cabelo Ah, mas você chegou me empurrando Vai, não, 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 eu tô fazendo o quê? Fica aqui, ó Oxi Eu não posso ficar aqui mais, não, ó Não posso ficar aqui Cara, se dá hoje, velho Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu ficar muito bem Oxi, o que eu tô fazendo? Vai, eu quero trocar de roupa logo Vai trocar de roupa? Vou, o Jorge tá apertadão Então deixa eu tirar pra você Não, amor, calma aí, vida O que você quer? Ué, você não vai trocar de roupa? Você não vai trocar de Jorge? Vou Então, cara Eu tô tirando meu cabelo primeiro Tá, então vai, pente aí Seu perna do boné ali Que eu vou tirar as fotos também E passa Então, cara Moço, olha meu cabelo É sério Olha isso aqui Deixa eu ver Tá caindo? Tá Será que se eu puxar ele ia assim, cai? Caralho, olha o que saiu Que dia que você tá me deixando Oxi, né? Tô fazendo nada Deixa eu pentear pra você Deixa eu pentear Hã? Mô, não é pra mentir Pra pentear, mano Eu tô penteando, cara Calma, primeiro eu tô Eu tô querendo, tipo, amarrar ele, entendeu? Tipo, sabe aquela cena Que a pessoa amarra o cabelo? Que cena? Que... Meu Deus do céu Você fica alopeada com os beijinhos? Mô, por quê? Eu fico, uai Mas por quê? Mô, o que você tem? Manda O que você quer? Você vai trocar de roupa? Dou Tá bom Vai lá, então Sai, mano Oxi Deixa eu só um beijinho aí, mano Deixa eu só um beijinho aí, mano Deixa eu só um beijinho aí, você não quer Tá doida? Dói de você que tá Tá doida Tá bom, irmão Vai, 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 irmão Você para Vai te avisando Deixa eu te avisando Deixa quieto Aí, minha família Olha isso, mano Passou um bom tempão, tá ligado? Já tá quase ficando de noite A Thalita, mano Dormiu, parça Olha isso Olha isso, família Ela dormiu, mano Olha isso, parça Botou uma blusinha minha Shortinho, mano Eu tava lá dentro, mano Editando um vídeo, tá ligado? Tava editando um vídeo Aqui, ó Ela dormiu, agora Olha o que eu vou fazer, tropa Se liga Aí, minha trova Vocês viram que a Thalita dormiu, né, mano? Já faz mal tempão que eu tô editando um vídeo, tá ligado? Quando eu fui ver lá, ela tá capotada, dormindo, mano Família, se você tá gostando desse vídeo Já deixa seu like Agora, o que eu vou fazer, rapaziada? Vou acordar ela de uma forma diferente, tá ligado, mano? Vou pegar, vou deitar do lado dela E vou continuar encoxando ela, tá ligado? Vou deixar ela bem maluquinha Vou acordar ela de uma forma diferente, tá ligado? Pega a visão Vou deixar a câmera gravando Vou acordar ela Falar que eu quero fazer uma mozinha, tá ligado? Alguma parada assim Não sei, mano Não sei o que eu vou falar Mas lá na hora eu vou desenrolar, tá ligado? Deixa seu like, mano Muito importante aí o seu like, tá ligado? E a sua inscrição aqui embaixo, fechou? Então é nóis Vamos que vamos Todo dia vídeo novo, tá ligado? Tô de volta, pai Minha rapaziada, acabou Tô de pegar Vou pegar a visão Tô de pegar a visão Ô Ô Acorda, minha filha Dormindo aí demais já Acorda, acorda Acorda, rapaz Acorda, paixão Acorda, filha Fica só dormir, né? Acorda Acorda Vai ficar o tempo inteiro dormindo? Não, tô cansado, meu amor Mas acorda, cara Vai ficar dormindo aí o tempo todo, é? Vai ficar dormindo o tempo todo? O tempo inteiro você vai ficar dormindo? É Acorda, eu quero fazer um amor Quero fazer alguma coisa Não, você quer fazer um amor O que você quer fazer? Alguma coisa eu quero fazer Um amor Você quer saudade? Pode ser Não, pode ser não Pode ser, pode ser Ah, não, já acorda animadinho É, né? Já tava toda Pique? É Que pique é esse? Que pique é esse, meu amigo? Tem pra gente fazer Uma coisa, relaxa Você não quer? Você quer ou você não quer? Quero Quero por mim Aqui, ó Vamos fazer Já peguei Você coloca em mim? Coloca Aqui, ó Toma Que isso, paixão? Olha aqui pra mim E aí E aí